Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo esse ursão aí. Eu comecei contornando, gente, de preto. Vocês estão vendo aí, né? Eu acelerei, gente, porque ele é bem grande. Demorou demais pra mim fazer ele. Eu fiz ele em dois dias, pra vocês terem noção. Então eu tive que acelerar um pouquinho aí pra não ficar um vídeo cansativo, tá bom? Aí eu comecei contornando. Na verdade, gente, ele não é tão grande. O problema é que ele tem muito detalhezinho. Cada parte tem uma cor diferente. Então deu um pouquinho de trabalho. Pra quem quiser saber, gente, ele tem um metro de altura por 86 de largura, tá bom? Quem quiser adquirir o molde desse urso aí, gente, eu vendo lá na Shopee. Vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês. Gente, pra quem sempre me pergunta qual material que eu uso na base, eu uso TNT gramatura 120. Mas pra quem tá começando, gente, vocês podem estar usando TNT 100 também. Eu mesma comecei no 100. Hoje em dia eu uso 120 porque eu acho ele um pouco mais firminho. Mas o 100 também dá, tá bom? Eu nunca tive reclamação, não. Vocês podem também usar o 150, tá, gente? Ele ainda é melhor que o 120. E outra coisa, eu compro ele branco, gente, porque na hora de fazer o desenho eu acho ele bem mais fácil. Mas você pode estar comprando o preto também, gente. Vai de cada pessoa. E, gente, já terminei a parte do preto. O que que eu vou fazer agora? Agora, essas partes aqui, ó, igual o olho, essa parte da coroa aqui, eu vou fazer tudo depois de preencher. Vou fazer em cima do tapete depois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui atrás. Aqui é o olho, ó. O olho eu vou riscar aqui atrás. Como já tá marcado desse lado, já aparece pra mim. Como o TNT é branco, né? Já aparece pra mim do outro lado. Aí, eu vou riscar em todo aqui, as partes que eu vou fazer depois. Aqui também eu vou fazer depois. Aí, gente, é por isso que eu falei com vocês que eu preferi o TNT branco. Porque aí, quando eu for fazer o desenho, aparece pra mim do outro lado. Aí, fica mais fácil de eu desenhar. Gente, eu comecei preenchendo o rostinho do urso, tá? E depois eu começo a preencher as outras partes. Eu preenchi todas as partes que ia esse marronzinho aí primeiro. E depois eu fui pulando pras outras cores. Desculpa, gente, acelerar tanto o vídeo. Mas é porque o tapete demorou muito. É muito detalhe. Senão, ia ficar muito cansativo esse vídeo, tá bom? E depois eu vou fazer elas, não. Aqui eu vou fazer o fundo. Se inscreva no canal. 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 Então, gente, chegou naquela parte que eu falei pra vocês, que eu risquei, tá vendo? Aí eu vou passar a costura pra sair do outro lado, pra me ter o desenho do outro lado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, ó, gente, na parte do olhinho, eu tirei o excesso que ficou, né? Por dentro da costura. E agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu faço pra fazer o olhinho e não dá tanto trabalho. Você vai pegar aí, ó, dois pedacinhos de elanca mesmo e um moldezinho do mesmo formato do olho, tá? Coloca ele em cima do tecido e corta ele do mesmo jeitinho do mesmo jeitinho do molde, tá? E aí, ó, 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 ó. Agora o que que eu vou fazer Eu coloquei ele posicionado lá em cima da costura que eu fiz, gente Do avesso do tapete Vou colocar lá, ó, tá vendo que eu estou com o tecido lá no aparelho, né Que eu vou costurar nas beiradas, gente Vou costurar só ao redor, tá vendo Eu fiz bem devagarinho, gente Porque aí eu fui ajeitando o tecido pra não sair do lugar É bom vocês colocarem um alfinete ali pra não ficar saindo do lugar Eu como não tinha alfinete, eu fui coisando com a mão mesmo Eu vou fazer um alfinete ali pra não ficar saindo do lugar Eu vou fazer um alfinete ali pra não ficar saindo do lugar E olha aí, gente Olha aí, gente, como é que ficou, tá vendo Eu adoro fazer assim, gente Porque fica melhor pra trabalhar E acaba que é um serviço mais rápido Agora eu vou estar colocando um detalhezinho aí no olho mesmo, gente Vocês vão ver aí no final como que vai ficar E aí E aí E esse foi o vídeo, gente Olha aí, gente, olha aí o resultado Como que ficou lindo Deu trabalho, mas super valeu a pena Ficou uma fofura, né Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau